Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Dan Robson. Atualmente eu estou jogando com a classe Necromancer, ou Necromanter, e eu vou estar, como é agora final de season, aí o pessoal pergunta, ah Dan, o que é final de temporada? Que dura geralmente 3 meses, tá? Eu já joguei essa temporada aqui, eu já joguei assim, acho que só o primeiro mês joguei bem, agora quando chega no final da temporada, é a décima primeira temporada, então já começa a ficar mais relaxado, e aí o que eu faço assim agora para poder jogar um pouquinho nessa final da décima primeira temporada, é o para minhas gemas, tá? Eu vou estar jogando solo, porque os amigos aqui, vou pegar até a minha lista aqui, vocês vão poder ver, se eu pegar a minha listinha aqui de amigos, só tem aqui o Franço, o Impostor, está fazendo suas fendinhas lá, o resto é isso aqui, para ter ideia, olha só quantas fendinhas a gente não está jogando mais, então a décima primeira temporada começa cheia, a minha lista de amigos fica entupida jogando diabo, depois decai, mas faz parte do diabo, né? Eu mesmo vou jogar agora, esses dias, e eu já vou começar a gravar os vídeos do Earthstones, que eu preciso também estar gravando uns vídeos, e que eu sou bonzinho lá, né? É o que eu vou fazer um vídeo bacana, bom, é o seguinte, eu quero acabar essa décima primeira temporada, e deixar minhas gemas tudo acima dos 100, tá? Então o que eu estou fazendo? Eu estou jogando com o Tragú, tá? Com a lança cadavérica, tem até a build aqui, se você procurar no meu vídeo aqui, vai ter na descrição, vou deixar aqui o link, na descrição mesmo, do vídeo com a bem certinho, a build da lança cadavérica, tá? E não vou me aprofundar muito, porque eu já fiz um vídeo só com essa build. A única alteração que eu fiz aqui, que eu achei interessante, foi o seguinte, o pessoal está jogando com a gema, essa gema aqui é amarela, tá? Que é a flagela dos poderosos. Só que eu estou tendo dificuldade de matar o Elite Azul, porque se tem que matar o Elite Azul, os 3, né? Porque com 5 você não consegue, com 3 Elite você vai estar usando a gema no seu poder máximo, para depois matar o Elite. Eu preferi, e não tem ninguém de acordo com isso, só eu, a Gokok, o que acontece? Se você pegar aqui minha redução de recarga, está ganhando 51%, tá? Eu cheguei aqui a 65%, por que vai acontecer? Eu vou estar jogando, batendo nos mobs, branco, né? Eu vou estar pulando e gerando, cada pulo meu gera um cadáver. Cada cadáver que eu fizer bem sincronizado, vai estar procando a gema Gokok, e vai também dando uma redução de recarga. Você pode perceber aqui, ó, que ela ganhou 1% de redução de recarga, tá? Com 15, são 15% a mais. Então aqui é possível chegar com... Eu chegaria aqui a 66%. Não mais, opa, brinco. São 60 e... É, 60... Não, 66. 66% de redução, é muita coisa, tá? Então eu estou fazendo o seguinte, eu estou fazendo um Fenda 90 e... Está no 97. 97? É. Então eu tenho que fazer... 97 eu coloquei? Isso mesmo. Então agora eu tenho que fazer Fenda 97 para cima, tá? Então aqui, ó, eu vou fazer o quê? Vou estar fazendo Fenda 97 para cima, né? Então com 97%, opa, Fenda 97, eu tenho 60% de Uppagema, tá? Pode perceber aqui, ó, como a minha menor tá 97, então eu faço 97 também. Porque se eu tenho 98, 99, 100, 100 e... Até 100, vai dar 60%. Então é melhor eu manter aqui 97, que é a mesma que tem lá, que eu vou ter 60%, tá? Então eu vou tentar mostrar aqui, como é fazer aqui as Fendas aqui, né? Como é que esses bichinhos aqui não são muito fortes, tá? Primeira coisa que eu tenho que ver aqui, ó, se ele é fanático, tá? Se eu consigo ler aqui, ele é fanático. Deixar bater o gelo ali, para poder ter o block máximo do meu... Então metade do gelo eu tenho que deixar aqui, tá? Aqui está um pouco longe, mas como tem bastante bicho... Ó, tá vendo? Você viu como eu tirei bastante dano e continuo matando, tá vendo? Você pode perceber aqui, se eu conseguir mostrar... O block do meu... Ó, 66, tá vendo? 56, 56, 57, 57, 57, 58, tá vendo? Você viu que a redução de dano de recarga estava com 58%. E o que vai acontecer? Isso para mim é excelente, porque eu consigo já achar um outro Elite... E está bem perto do cooldown, tá? Ó, deixa eu ver se ele é fanático... É difícil você estar... Eu sei que é difícil jogar assim... Mas ó, eu tenho que ficar jogando uma lança, pulo... Jogo outra lança, pulo... Jogo uma lancinha aqui, pulo... Eita... Você sabia que é difícil narrar e ter que ler aqui... Mas tudo bem, faz parte... Pô, já está bem em cima do... Vou aproveitar aqui, já... Como é que eu me der 7 ainda não dá para fazer isso? Eu acho que já batendo de 100 e pouquinho, já começa a ficar mais punk, né? Eu fazer a narrativa... Você vê que a vez eu fico até... Bom... Então é o seguinte, aqui você pode ver se é bem, ó... Eu vou estar pulando... Aqui você não escolheu o Strap, eles são um pé no saco, o arminho dele... Mas faz parte... E eu vou estar... Não sei nada... Vamos lá aqui... Então essa build aqui, você esquece de matar o mob branco, tá? Você vai matar o mob branco... Quando você matar o Elite e sobrou... Dano... Você vai ficar lá dando... Segura a lança, né? Olha aqui é o seguinte, aqui... Aqui agora eu não... Esse bicho de... Ele é fanático, ó... Mas eu vou te mostrar aqui para tentar matar o fanático, ele tá muito... Muito... Tá bom... Aqui é o seguinte, ó... Vou ficar pulando de nada a outro... Até gerar o cooldown... Não era... Não era... Não é muita vantagem, mas como eu tô com essa... Vou mostrar pra vocês como funciona, ó... Pode ver que lá embaixo ela tá indo ficar à toa, ó... Eu dou um pulinho, joga um outro... Se decriptar, tá no 20, entendeu? É que eu não vou conseguir... Acho que eu vou mostrar aqui... Depois vocês dão um pause, tá? Ó... 66.8... Depois de me dar o pause... Ele tá com 66.8 de redução de... O cooldown, entendeu? Que foi o máximo que eu cheguei ali... Mas eu não acho que primeiro adianta... Pronto... Agora eu vou sair... Matando o restante ali... Que isso aqui me ajuda... A redução do cooldown, tá? Vou pegar a bolinha aqui... Que já tá suficiente... Até mais aproveitar um pouquinho mais aqui do... Tem alguns corpos... E já vou cair fora... Tá meio justo o tempo... Mas acho que dá pra... Eu tenho uma sequencinha ainda de... Milones, né? Esse aqui... Você pode ver... Você viu que eu tenho força pra matar o Elite... Tem facilidade, ó... Outro fanático... Ficou do dedo as armas... E eu tinha... Eu tinha... Eu tinha líder... Ele foi bem longe... Matar ele, ó... Consegui, ó... Fanático, tá? Você tem que pular... Como é que aqui... Como eu tô bem... Fiquei bem longe dele... Você viu que o minha... O meu anel com os elementos... É o... É... Ele mesmo... Então eu tenho lá... 200% a mais de dano... Eu não coloquei dano crítico nele... Pode ser... Depois eu vou perceber lá... Preferir qualquer redução de cooldown, tá? E aqui eu vou tá rodando aqui... Até achar os... Se eu com 68% de redução... Duvido que é... Acho que é o máximo... Porque mesmo você colocando todos os itens lá... Abre aqui... Eu preciso... Nossa, agora tem dois Elites juntos, você viu, né? Aqui eu tenho que fazer o seguinte... Aí... Marcar esse aqui... Agora é lindo... Eu vou pular ali, ó... Eu não consegui enxergar o outro azul deles... Não veio... É, não veio... Posita atrair ele... Tem um aqui... Eu te matei... Um só... Não posso fazer isso... E você vê que eu tô... Pulando ali... Pra tentar dar... Uma redução de cooldown... E tentar ver se o azulzinho... Veio comigo, entendeu? Só... Aqui nós temos canalizante... É... Mas tá bom... Eu vou gerar três Elites aqui, tá? Eu vou gerar um Elite... E já vou... E já vou... Ó... Como eu tô acontecendo o cooldown... Espirei... Espirei um pouquinho da... É... Não foi bem pra mim... Mas tudo bem... Bora aqui... Não posso fazer isso... Tomarei aqui o meu primeiro... Porque tá... E agora eu vou matar os... Ai... Que saco... Mas tudo bem... Tá difícil aqui, viu? Tô dando umas nubadas aqui... Que tudo bem... Bora... Bora matar esse aqui... E... Seria um cachorro... Acho que não... Vou tentar ver se ele tá lá... Aqui ó... Aqui ó... Vamos ver se tiver... Se tiver um só... Beleza... Já tinha um só... Consegui né... Pegar ele... Ah... Tem que tá bom... Que eu peguei ó... Eu tô aqui com redução já... Pronto... Né... Dei uma pequena vantagem aqui... Se encontrar mais uma Elite aqui... Esse mapa... Vai ser bom pra mim... Ó... Vou gerar um outro Elite aqui... Beleza... Esqueci de esperar de gerar o outro... Opa... Um monte de Gordinha aqui... Que esse aqui vai dar um bastante... E nunca esqueci... Ó... Sempre... Você pode perceber que... Ah... Como que o dano morre... É que eu tô usando o Decrepitar... Bem em cima dos bichos, entendeu? Eu mantenho uma... Uma margem de segurança deles... Vamos ver se ele é... Nossa... Tem um monte de abelinha né... E é incrível se a Blizzard... Ela põe sempre os bichos... É que aqui não tem arqueiro... Eu nem vou abrir aquilo lá... Que eu vou esperar... Não precisa de um cadáver... A gente vai ter que fazer o seguinte... Tô aqui... Já é um arqueiro... É incrível que todas as abelinhas aqui... Elas jogam certo em você né... Você sai me metendo um bala da abelinha aqui... O que quiser... O próximo... Tem que ver... Qual que é a elite toxica que tava presa aqui... Agilamento... Utilizador... Mas aqui ó... Agora eu vou fazer o que lá... Vou ficar pulando... E dando um... Um hit só, entendeu? Pulando... Você pode ver... Tem 3 proc ali... Pulo... Eu vou morrer aqui... No caso bem... É gelo né... Tudo bem... Nem vou abrir ali a... Aquela... Aquele mapa lá... Tá forte aqui... Gelo... Gelo... Eu vou pegar o Condutor... O Power... Né... Ó... Tem a defesa aqui... Não vou pegar por enquanto... Não tá... Não necessariamente... Opa... Só não quero morrer aqui... Como eu tenho uma elite perto... Vou pegar esse aqui... Mais um pouquinho... Um pouco... Vai... Esperar um pouquinho mais... Agora conseguiu ver... Agora ficou... Agora quis achar uma elite aqui no meio... Esse rolo todo né... Vai ser fanático... Fanático... As cadeiras... Minha... Vai ser uma galinha aqui... Acho que não vai começar ali no fanático... Mas vou tentar... Foi... Aí... Estou bom no tempo aqui... Bom... Aí eu vou aqui... Só... Não estou preocupado... Porque estou com o... Vambora procurar outra elite aqui... É... Olha... O mapinha também... Eu preciso aproveitar aí rápido... Porque... Aqui... Está tudo... Os mobiles hippos também... Que é o uso... Eu vou tentar... Vou montar esse aqui também... Tá... Estou ativando... Eles saem limpando o mapa... Eles saem limpando o mapa... Então você vai sim... Pelos elite sempre né... Depois de matar os elite... Você vai partir por... Isso vai compensar... Aquilo que vem pra frente... É que eu vou deixar batalha... Uma vada muito... Muito ruim pra mim... Ou eu... Eu acho um outro amarelo... Nossa... É difícil hein... Opa... São... Escudo... Vou descer essa vinha aqui... Que vai ter mais espada pra mim... Ah... Brincadeira que eu hutei... E a porcaria do bicho... Jogou aquele negócio em mim... Ah... Vou ficar aqui... Vai ter de raiva... Não posso fazer... Não preciso... Cadáver... Sacanagem... Isso hein... Na hora que eu hutei... A porra do negocinho lá... Opa... Opa... A droga do bicho me jogou... Esse aqui só tem uns bichinho também... Não vou voltar não... Vou continuar esse mapa aqui... O próximo... Não... Porque ele tava horrível... Aquelas abelhinhas lá... Cinco... Porra... Você quer matar os cinco... Não é... Não é fácil... Mas... Vocês vão ver... Estão bem cercados... Esse caralho daqui... Pronto... Deu... Pode matar aqui... Não... 97... É... Vou ter que achar agora um outro Elite pra matar... 97 não dá pra... Power... É... 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 Opa... Algum deles tem... Pesadelo... É... É... Ó... Que sacanagem... Ficou o bichinho dele... Do outro lá... Tá tudo bem... Puta... Mas aí eu quero ver o que vai acontecer... Eu vou... Se eu mato... Se eu... Eu não vou pegar o pau... Porque eu tô com uma debaçadeira... Eu vou gerar... O Elite... Nem precisa... Pô... Sai... Sai... Não dá pra gerar o... Agora eu vou ter que matar esses bichinhos aqui... Malditos que estão aqui... Ó... Matei todos, matei... Tá vendo? Só não posso pegar o Power aqui... Senão eu vou gerar o Elite... Já viu, né? Bom, é isso, pessoal... E aqui, agora... Como eu fiz a fin da 97... Então eu vou botar o seguinte... Vou botar o pano da minha gema... Pode ver... Você vê que a 98 está com 30%... Tá vendo? Então eu vou partir para a 97... Contam todos a 97... E tenho 60% de chance... Que é o 60%... Ó... Foi uma... Foi duas... Ó... Milagre... Foi três... É que eu vou estar gravando o vídeo... Não é por isso? Queimou uma... Mas tá bom... Geralmente eu só consigo fazer uma, gente... Bom... Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Deixa aí seu like... E seus comentários... E em breve eu vou estar fazendo um vídeo aí... Também do Diablo... Essa temporada aqui... Vou estar agora... Jogando um pouco menos Diablo... Vou guardar as forças para a próxima temporada... Que é a 12ª... E o Pet... Que vai ser lançado agora... Ele veio para balancear outras classes, né? Como... Se pegar o Monge... O próprio Barber... Eles não estão tão fortes... Quanto o Necro... Que tá fazendo feito a 115... 116... 118... Até tem uns Asiáticos que fizeram 120... Então você vê que tá bem desbalanceado... Então eles querem agora fazer... Eu acho que na próxima temporada... Ele não vai estar... Disponível ainda o patch, tá? Eu acho que vão deixar o Necro rodando ainda... Dessa maneira... Para depois... Na 13ª temporada... Lançar... Uma... Um balanço... Geral... Nas... Nas classes... Eu acho, né? Vamos ver se vai mudar... Espero que faça uma coisa mais... Igual, né? Porque eu gosto de jogar do Feiticeiro... Mas tinha que comprar o Necro... Para poder... Você viu, né? O Pan Minha Gema... Tudo acima do... Do 100... Com mais sociedade... É isso aí pessoal... Até o próximo vídeo... Deixa seu comentário... E dá seu like aí... Se inscreva no canal, hein? Não esquece disso aí... Que é muito importante para mim... Olha pessoal... É verdade...